Gosto de ouvir meu nome na sua voz Meu nome é mais bonito na sua boca E tudo é, tudo é De uma beleza que vai além da própria beleza Emana assim como nenhuma outra Se me quiser, se quiser Não demora, me namora Que lá fora o mundo é meu Não demora, me namora Quem me adora apareceu Não demora, me namora Comemora, aconteceu Não demora, me namora Quero agora ser só seu Quando me beija, me acelera E tudo lateja Me ganha e leva de uma vez por todas Se já souber o que quer Eu boto fé E a gente ajeita o que vier Não demora, me namora Que lá fora o mundo é meu Não demora, me namora Quem me adora apareceu Não demora, me namora Comemora, aconteceu Não demora, me namora Quero agora ser só seu Não demora, me namora, me namora